Questão 1.3-6. Uma solução aquosa de um soluto não identificado tem uma massa total de 0.1029 kg. A fração molar do soluto é 0.1. A solução é diluída com 0.036 kg de água e após isso a fração molar do soluto é 0.07. Qual seria um palpite irrazoável quanto à identidade química do soluto? Para isso nós devemos pensar nas quantidades que aparecem em cada uma dessas grandezas. Por exemplo, na fração molar aparece o número de mols de cada componente dividido pelo número de mols total do sistema. Já vou escrever isso melhor. Então, o número de mols, por sua vez, a gente pode escrever como dependente da massa. Então, aqui fala em massa da solução, mas tem a fração molar. Então, o número de mols é a massa dividido pela massa molar. A massa molar pode ser usada para dar um palpite irrazoável para a identidade química do soluto. Porque a massa molar não determina de forma certeira com a identidade química, mas ela serve para dar um palpite irrazoável. Então, por enquanto, a gente vai procurar encontrar a massa molar do soluto. Depois, com o valor numérico da massa molar, a gente pode dar esse palpite. A fração molar é dada da seguinte forma. Xi igual a ni sobre n. Onde esse xi aqui é a fração molar. O n é o total de mols no sistema. Esse ni é o número de mols do componente i. Da mesma forma que aqui é a fração molar do componente i. E esse total de mols, aqui é calculado somando o número de mols de cada componente. Como aqui são dois componentes, a água e o soluto. A gente faz n1 mais n2. Escolhendo o i igual a 2 para o soluto, a gente pode reescrever essa expressão da seguinte forma. x2 igual a n2 sobre n1 mais n2. E, primeiramente, antes da solução ser diluída, a fração molar do soluto é 0.1. Então, vou substituir esse 0.1 aqui. Agora, eu vou tentar encontrar uma relação entre n1 e n2. E, assim, a gente encontra a relação que o n1 é igual a 9n2. Isso significa que, nessa solução, o número de mols da água é 9 vezes o número de mols do soluto. Então, após isso, a solução é diluída com essa quantidade de água. E, após isso, a fração molar do soluto é de 0.07. Eu quero saber qual o número de mols de água que foi adicionada. Então, esse 0.36 kg de água dá 36 gramas. E, o número de mols, esse ni, é igual a mi sobre mzão i. Esse mzão é a massa molar do componente i. O mi é a massa do componente. E, aqui, resulta no número de mols. Aqui, eu quero saber o número de mols de água que está sendo adicionado na solução. Então, eu já sei a massa, que é 36 gramas. E a massa molar é de 18 gramas por mol. Então, isso daqui resulta em 2 mols. Então, a quantidade de... Esse, ele é o n1. Porque a gente escolheu o índice i igual a 2 para o soluto. I igual a 1 é para a água. Então, agora eu vou voltar nessa mesma expressão aqui. Mas, agora, já calculando para depois que a água é adicionada. Então, depois, a gente tem uma fração molar de 0.07. Essa é a fração molar do soluto. E, aqui, está a fração molar do soluto. Eu posso usar diretamente isso. Agora, eu não tenho mais o mesmo n1 de antes. Eu tenho n1 mais 2. Porque n1 é número de mols. Então, eu tenho o mesmo número de mols de antes, mais 2 mols. Mais o número de mols de n2 que se manteve inalterado. Então, dessa forma, eu tenho o n2 e o n1 em uma equação. Nessa outra equação, eu também tenho o n1 e o n2. Então, se eu tenho duas equações e duas icógnitas, eu posso determinar cada uma. Então, eu vou fazer isso para eu usar no próximo passo. Que vai ser, a partir da massa molar da água e do número de mols da água. Determinar a massa da água. Com a massa da água, como a gente tem a massa total da solução, eu vou poder obter a massa do soluto. É isso que eu vou fazer agora. Agora, aqui, eu vou substituir essa equação nessa equação aqui. Então, onde tem n1, eu vou escrever 9n2. E agora, eu posso isolar n2. Isolando aqui, essas quantias estão feitas no PDF do solucionário. Isso aqui dá 0.467. Então, agora, eu sei a quantidade de mols do soluto. E a quantidade de mols do soluto não se alterou. Então, só foi alterada a quantidade de mols da água. Então, isso daqui vale para os dois casos. Antes da diluição e depois da diluição. E substituindo essa informação aqui, a gente encontra o n1 igual a 4.20. Então, nós temos a quantidade de mols na água. Antes da diluição. E isso é importante porque a gente tem a massa total. Então, é isso aqui. Quando m1 mais m2, ou seja, a massa da água mais a massa do soluto, é igual a 0. Vou escrever aqui em gramas. 102.9 gramas. Mas eu posso determinar exatamente a massa da água, porque eu tenho o número de mols. E eu sei a massa molar da água, que é 18 gramas por mols. Então, usando isso daqui, é n1 igual a m1 sobre o m1. Eu posso substituir aqui o n1, que eu já encontrei, que é 4.20, vezes esse m1, que é 18, igual ao m1. Então, isso daqui indica que o m1 é 75,6 gramas. Agora, se eu substituir esse m1 aqui, eu encontro que o m2, que é 102.9 menos 75.6, dá 27.3. Então, agora eu já sei a massa do soluto e o número de mols do soluto. Com isso, eu posso usar essa expressão aqui, que calcula o número de mols. Mas eu posso usar ela para determinar a massa molar desse soluto. Então, aqui, o n2 vai ser igual ao m2 sobre o m2. Esse n2 é 0.467 vezes o m2. E isso daqui é igual à massa, que é 27.3 gramas. E dividindo ambos os membros aqui por 0.467, Isso aqui indica que a massa molar do soluto é igual a 58,46 gramas por mol. Então, agora nós podemos dar o palpite quanto à identidade química do soluto. Então, a melhor suposição é que isso seja cloreto de sódio, NaCl. Porque NaCl tem a massa molar de 58.44. Então, aqui, a menos de erros de arredondamento, é um palpite razoável. E também o NaCl, ele serve como soluto em uma solução aquosa. Então, dessa forma, a gente responde a pergunta principal. Esse aqui é um palpite razoável. E essa questão fica completamente resolvida. Scene 1 10 11 11 them 12 12 12 12 Obrigado.